O estrago aqui foi feio, viu? Vou pedir pro Samuel mostrar aqui, porque nessa casa aqui, ó, o estrago foi feio, a chuva veio e levou tudo, inclusive o asfalto também, Aloares. Eu tô aqui com o Marcos Paulo, que é o proprietário dessa casa, e vai explicar pra gente aí o que aconteceu realmente, né? Porque o estrago, ó, rápido antes de eu falar com o Marcos Paulo, olha aqui, Samuel, mostra aqui pra gente. Tá vendo aquela rua ali, Aloares, que tá descendo, onde esse carro prata está parado? Esse aí, aí tinha asfalto, só que a chuva levou esse pedação todinho aí de asfalto. Aliás, levou não, né? Trouxe pra cá, viu? Trouxe aqui pra onde a gente tá aqui. E eu tô aqui com o Marcos Paulo, que é o proprietário dessa casa. Marcos Paulo, me conta o que aconteceu aqui ontem. A chuva foi, com certeza, muito forte. Mas o que a gente sempre tá batendo na tecla é que não é a primeira vez, né? Ontem, realmente, tivemos um grande volume de chuva, tivemos vários lugares em Goiânia, conforme a gente tá vendo aí nas reportagens. Mas o que a gente tá batendo na tecla, e já tiveram aqui alguns membros do CINFRA, da Defesa Civil, nos deram toda a assessoria. Mas o que a gente tá batendo na tecla é a infraestrutura, toda a engenharia aqui na porta da minha casa, a região aqui do setor sul-oeste tá muito afetada. Ô, Loares, só pra vocês terem uma ideia, eu e o Marcos Paulo vamos explicar uma situação pra vocês. O muro que existia aqui, ele caiu ano passado, né, Marcos Paulo? Há um ano atrás. Há um ano atrás, exatamente, o muro da casa do Marcos Paulo caiu com a forte chuva que caiu. E aí, o que que aconteceu? O que que vieram e fizeram aqui? Há um ano atrás, o pessoal esteve aqui, eles arrumaram a parte de calçada, colocaram aqui esses blocos de concreto, certo? E foram embora. Eu preocupei, fiz uma contenção, um alicerce pra segurar esses blocos de concreto. Fiz toda a infraestrutura ali, imaginei que não ia cair mais toda essa chuva e não ia derrubar toda a nossa estrutura. Mas a gente tá fazendo o quê? Nós estamos errando. Eu errei assim como a prefeitura tá errando. Nós estamos tentando conter algo que já foi construído errado, que é a infraestrutura, que é a engenharia da prefeitura. Toda essa região nossa aqui tá passando por alagamentos constantes. Aconteceu há um ano atrás, voltou a acontecer agora porque nós estamos errando. A infraestrutura, a engenharia que nós temos aqui hoje é precária, ela é burra e não está contendo a chuva. Marcos Paulo, a gente tá vendo aqui as bocas de lobo. O Samuel vai mostrar aí pra gente. O problema não é boca de lobo entupida, que não foi a água que veio aqui, a boca de lobo tava entupida e a água impulsou não, né? Definitivamente não. Não é isso. O que que acontece com a água quando ela chega aqui, Marcos Paulo? A água desce aqui pela rua C14. Nós temos aqui várias bocas de lobo antes de chegar na minha casa e na porta da minha casa. Essa água, ela vem pra cá. Somente a água que tiver na flor aqui, ó, na flor do asfalto, somente o espelho d'água consegue ser contido pela boca de lobo. A água, ela desce e ela retorna pra uma grande obra de engenharia que foi feita, que é uma piscina, que fica aqui debaixo desse asfalto. Tem um tanque de contenção aqui, um tanque onde ele armazena essa água pra tirar a força, o impacto da água e só depois leva pro córrego. Só que a água, ela não espera isso. A água, ela não dá conta de conter toda essa solução de engenharia. Então o que que a água fez? A água, ela desceu aqui pela rua C14, ela derrubou o meu muro e ela fez o caminho dela. O caminho dela correto, o caminho que ela precisa. Ela derrubou o meu muro, passou por dentro da minha casa, derrubou os muros do fundo e foi pro córrego. E nós estamos com um problema novo agora. A água que está indo pro córrego, ela está lambendo ali a beira do córrego e está fazendo uma erosão muito grande. Que foi a Defesa Civil que te contou isso, né? Defesa Civil, num trabalho excepcional, num trabalho completo. Eles perguntaram como é que está a sua família, como é que você está, vamos andar na sua casa, vamos ver como é que está a parte de engenharia, o que que você precisa. Eles foram lá no fundo e falaram, opa, você tem um problema de erosão, você tem um problema aqui que você vai ter maior no futuro. Porque tem várias árvores gigantes, árvores antigas lá no fundo. Se essas árvores caírem, o que que vai acontecer? Vai assorear, vai arrebentar tudo, vai formar um dique. Aí já pensou todo esse córrego sendo represado por essas árvores que vão cair lá dentro? Marcos Paulo, e a C-Infra vem aqui hoje, né? Para dar uma olhada, os chefes da C-Infra vêm para dar uma olhada, para te dar uma solução, né? E a gente espera que essa solução chegue. A C-Infra esteve aqui, trouxe as máquinas, começou a fazer a limpeza. Eu não tinha nenhuma solução da C-Infra até hoje. Há um ano atrás eu estou com esse problema. Hoje vieram aqui o diretor, veio aqui o gerente. Eles têm uma reunião hoje às 14 horas aqui. Eles disseram, nós vamos limpar toda a sujeira e nós vamos resolver o problema. Nós vamos fazer uma prévia aqui para conter a urgência. E vamos fazer uma obra, um projeto completo para resolver esse problema de engenharia. Então, o meu pedido, o meu apelo é, por favor, aquilo que vocês vieram e fizeram, eu estou de bom grado aqui para receber vocês, para entender o valor de vocês, para entender que existe uma completa obra de engenharia para ser feita, por favor, façam. Eu estou do lado de vocês e preciso desse socorro.